Eu tenho mais duas perguntas e a primeira é, hoje, qual a sua percepção a partir das pesquisas, da sua atuação, sobre a relevância do trabalho que é desenvolvido pelos profissionais da área investigativa? Olha, uma relevância, não tem nem palavras para dizer, assim, quando você pega o ponto de vista da vítima e a família dessas vítimas, né? Eu imagino o tamanho da angústia da família de uma vítima que foi assassinada, que desapareceu, que sumiu, que as causas desse crime, né, são escuras. Então, assim, eu vejo muito o quanto vocês são capazes de trazer justiça em primeiro lugar, né? Eu acho que é isso que todo mundo busca e alívio também, né? Eu vejo muito, assim, nos casos que eu acompanhei, o quanto as famílias sofrem nesse processo de não saber como foi, as motivações, quem foi, quem fez isso com meu filho, com minha filha, com meu pai, com minha mãe. E aí, quando isso se resolve de alguma forma, quando existe a solução para esse crime e a justiça é feita, Aquele ente querido não volta, mas pelo menos traz uma sensação de alívio, de que as coisas caminharam da forma certa. Então, é um trabalho muito bonito, assim, eu admiro muito, mais uma vez, assim, e que bom que tenham cada vez mais mulheres também, né, nessa frente de atuação, porque a gente precisa da diversidade desses olhares também na investigação. Então, é muito importante. Muito obrigada, Tainá. Eu tenho mais uma, e que essa pergunta, na verdade, mexe muito comigo, mexer com a equipe, assim, em peso. Inclusive, até me emociono de falar sobre. É que tem uma cena muito específica na série e que dói muito. Essa cena, ela chama atenção porque é quando a mulher, vítima de violência sexual, ela está prestando depoimento e se depara em um cenário que reproduz a dificuldade enfrentada por uma mulher em uma cultura dominada pelo patriarcado. Ela é uma vítima de violência sexual e não bastando ter que relembrar a própria violência, ela passa a ser submetida a um procedimento em que é colocada como culpada, que trazem aí perguntas como com que roupa você estava, qual era o seu tipo de maquiagem, até mesmo questionando se era um hábito dela sair com homens na internet. Bem, a partir desse momento, além de no sistema de justiça, ela desfoca o agressor e passa a julgar a conduta da mulher. Muito doloroso. Nesse sentido, não é raro que a opressão se manifeste a partir de figuras femininas, de quem espera simpatia e principalmente acolhimento, representado aí pela delegada. Você acha que isso reflete a realidade brasileira? Eu tenho certeza que reflete. Infelizmente, eu tenho certeza. A gente tem vários casos aí, né, notórios, conhecidos. A Maria Ferreira, a gente viu aquele julgamento dela, né, o que foi aquilo, né, aqueles homens todos fazendo exatamente isso, né, acusando ela, culpabilizando ela pelo crime que ela sofreu. E isso, assim, é algo que é recorrente, infelizmente, você cadu muito bem, você nomeou muito bem. Esse é o sistema patriarcal. Estamos subjugadas desde que, sei lá, milênios aí. E que está na hora de cair, né, gente? Está na hora disso mudar. A gente está aí provando há dezenas de anos e séculos que a gente não somos capazes de ocupar todos os espaços da sociedade. Não é possível que a gente não encontre igualdade dos direitos também, né, nesses espaços que a gente ocupa. Nós somos força de trabalho, nós somos força da manutenção da espécie, inclusive, com mães. Nós somos uma força e uma potência, assim, que eu acho que talvez seja isso que tem assustado tanto, né, ao longo dos séculos. É porque a gente é muito forte, muito potente, tem muito poder em todos os sentidos. E isso assustou, né, esses homens todo esse tempo. E aí eles fazem de tudo para nos rebaixar, para dizer o tempo inteiro que a gente não pode, que a gente não é capaz. E o pior, que nós somos culpadas da nossa própria opressão. Então, eu acho muito importante esse momento que a gente está vivendo, esse florescimento, reflorescimento, né, os feministas tiveram algumas ondas, e a gente está numa onda muito importante agora, de ver a minúcia do detalhe. O que é uma sede? O que não é? O que é violência? O que não é? O que é violência psicológica? Uma coisa que não se falava. E agora, bem-se falando, o que a Verônica ali dá quase um beabá, né, também da violência psicológica é muito brutal também. Então, assim, é muito importante tudo isso que a gente está vivendo. Eu sinto que nossa geração tem um chamado muito forte para preparar o mundo para essas meninas que estão vindo aí, que estão nascendo agora. Essas crianças, meninas, né, que estão... Eu espero muito que elas cresçam num mundo diferente que a gente cresceu, num mundo em que elas não precisem justificar a roupa que elas estão usando para ninguém, né, nem que não precisam justificar nada quem elas são, que elas possam ser quem elas são, com liberdade e com respeito. Então, assim, cabe a nós, da nossa geração, realmente fazer um trabalho persistente, corajoso, que a gente tem que ter um passo atrás. Porque para a gente construir esse mundo, para essas meninas que elas merecem viver, cabe a nós, agora, não resistir a toda essa onda contrária que tem quando a gente levanta a mão e tenta buscar o nosso direito. Então, assim... Meninas, vocês que estão me ouvindo aí, que trabalham na área da criminologia, vocês são fundamentais. Por isso que a gente precisa cada vez mais de delegacia da mulher, de mulheres policiais também, ouvindo esses depoimentos, porque só a gente sabe o quanto dói. E temos um trabalho muito grande de educação da sociedade, porque feminismo não é querer ser mais... Não, é só um trabalho de educação. Educação por respeito e por igualdade dos direitos. Tainá, eu fico encantada com as suas palavras, a forma como você expressa essa força. Como eu falei, eu particularmente sou uma grande fã dos seus trabalhos, a série Bom Dia, Verônica, é só mais um que veio ainda mais para marcar a sua carreira belíssima. E, assim, eu falo o nome da equipe, estamos extremamente lisonjeados com o seu comprometimento, até mesmo com a educação, porque você disponibilizar um tempo para proferir uma pequena entrevista acerca da sua participação na série e, bem, essa vivência como um todo mostra o quão comprometida com outras causas você também é. Então, assim, muito, muito, muito obrigada estar em si assistindo, estar em si divulgando o seu trabalho, principalmente Bom Dia, Verônica, que presta tanta força. e é aquele acolhimento que, muitas vezes, a gente precisa, mas a gente não tem. E a Verônica é isso, é uma mulher forte, guerreira.